E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, rumo pra subir de liga. Temos que nos esforçar aqui, que não é fácil, tá? Eu tô enfrentando o Sagat, ele dá esse Tiger, magia e tudo. Pra poder puxar, ele dá o golpe dele, eu dou o meu. Vem pilão! E vai de novo! Na série testando personagens, eu já joguei com o Sagat, enfrentando o Zangief, coitado. E não é fácil. Quem gosta de enfrentar o Sagat, comenta. Puxão! Pé que deixa e também é pulo! Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E aqui eu tenho que... E assim chegando aos poucos que a gente chegar. Muita paciência. Eita! Calma com isso! Olha, eu ia dar meu quilômetro. Ele foi mais rápido, me agarrou. Gente, às vezes a gente dá o golpe e não pega, né? Fazer o quê? Ai, morre com esse chutinho, gente. Eita! Que chorinho! Só aqui, preparando aqui. Calma, amigo! Chega! Parofa! Quando você erra, você se fodeu! Fica aqui! Ah, cara! Sabe por que eu fiz isso? Vem cá, não terminei, não. Só mais um pouquinho. Ah, não acredito! Ah! Não vai pular, eu. Ai, ai. Eita! Fica quieto! Fiquei pra cima pra não dar oportunidade pra ele ficar soltando a magia. Rápido! Bate tudo! Não pegou! Vai! Olha, defendeu, meu. Olha, tá esperando a sua unidade de novo isso. Só um pouquinho! Tchau! Tchau! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, até mais! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri